Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão, sejam muito bem-vindos ao Coelho News, o quadro aqui de terça, quinta e sábado onde você fica bem informado de tudo de mais importante que tá acontecendo no mundo Nintendo e olha só cara, Sakamoto tá querendo produzir um filme da Samus ou gostaria disso no futuro a Nintendo anunciou os planos dela pra Black Friday, a Rockstar divulgou como que estão as imagens de GTA Trilogy no Nintendo Switch e a Nintendo anunciou também jogos grátis pros assinantes do Nintendo Switch Online e tudo isso e muito mais do Coelho News de hoje então ó, já vai deixando aquele like maneiro, inscreva-se aqui no canal Coelho no Japão, siga ela lá no Instagram, Robo Rodrigo Coelho C ativa o sininho de notificações e lembre sempre, coelho no japon.com barra Amazon aí, usa o nosso link afiliado aqui nessa Black Friday antes da gente começar, última chamada galera, só mais 14 números disponíveis pra vocês ganharem o Nintendo Switch OLED aqui na rifa da Trilogy Games, que é aquela rifa que você não perde o seu dinheiro pretende comprar um Switch OLED ou um Nintendo Switch ou outro console, cara, participa dessa rifa aqui que se você usar até 3 números, você pode converter tudo de valor de volta pra poder comprar um console lá na Trilogy Games e se for um número só, você pode utilizar o cupom que você vai ganhar do mesmo valor, caso você não seja sorteado pra poder comprar um jogo pro Nintendo Switch que não esteja em promoção, tá? Por exemplo, Metroid Dread aqui a Trilogy Games é uma excelente loja pra vocês poderem comprar os seus jogos e consoles, sejam eles de Nintendo de Playstation e de Xbox, vale a pena dar uma olhadinha lá, e nesse momento eles estão com vários jogos em promoção também eu vou deixar um link da Trilogy Games aqui na descrição e um link pra rifa do Nintendo Switch OLED aqui na descrição também, tá bom? participem, só tem mais 14 números sobrando, última chance aí pra gente fechar essa rifa de uma vez já fica ligado na Trilogy também pras promoções de Black Friday, viu galera? aproveita que vocês vão me seguir lá no Instagram, arroba Rodrigo Coelho C já sigam eles lá, arroba Trilogy Games Oficial, beleza? inclusive eles já estão com o Nintendo Switch OLED, vocês podem comprar agora pronta entrega então vambora meus amigos pra nossa primeira notícia aqui do Nintendo Life, cara o produtor de Metroid Dread, o Sakamoto, que a gente tanto falou aqui no canal ele gostaria de ver a Samus em um próprio filme no futuro a gente sabe que a Nintendo ela tá investindo no filme do Super Mario pro ano que vem ela tá investindo em mais animações, como foi confirmado pelo próprio presidente da Nintendo na relação de investimento que ele fez lá pros acionistas tanto dessa vez quanto da outra vez eles já tinham mencionado também a gente sabe que a Nintendo ela tá investindo em uma série de expansões pra sua IP e que Metroid é uma das franquias que foi revivida, né? a gente teve a Metroid Dread que tá tendo bastante sucesso a gente teve a Nintendo reformulando o Metroid Prime 4 que eles estão colocando um investimento muito forte nessa franquia que é, cara, uma das franquias que a Nintendo pode utilizar pra furar a bolha dela, né? a gente sabe que tem uma série de jogos da Nintendo que às vezes não conversam tanto com pessoas que gostam de jogar no Xbox ou no Playstation Metroid é uma das franquias que pode fazer isso principalmente quando sai Metroid Prime então é interessante a Nintendo investir na franquia desse jeito e é legal ver o Sakamoto falando que ele gostaria de ver um filme da Samus olha só o que ele disse durante uma entrevista recente a Cinect que é um dos sites mais importantes de tecnologia dos Estados Unidos eles perguntaram falando sobre o recente anúncio do filme do Super Mario seria um filme de Metroid interessante pra você? eu não tenho ideia de quem seria escalado como a Samus eu tenho, viu Cinect? vocês podem escalar, inclusive a Nintendo podia escalar minha namorada lá ela é de Samus ali, ia ser perfeita e ia ficar show e aí o Sakamoto respondeu o seguinte cara, isso é algo muito interessante pessoalmente eu espero que um dia isso se torne realidade se o Sakamoto quis tanto trazer o Metroid Dread e ele é um cara que é teimoso vocês viram na análise de Metroid Dread que a gente trouxe aqui no canal quem sabe se ele querer muito mesmo um filme desse e ele for bastante teimoso em relação a Nintendo nos próximos anos isso não pode se tornar uma realidade a Samus é a personagem perfeita para estar em mais séries de animação vamos lá Nintendo, faça acontecer uma outra coisa interessante que o Sakamoto falou foi em relação a última aventura de Samus Metroid Dread é tido como o final da história que ele quis contar lá atrás então muitas pessoas ficaram preocupadas com o futuro da Samus na timeline porque o Metroid Prime se passa muito antes do Metroid Dread então o que aconteceria com a Samus? esse seria o último Metroid 2D? e o Sakamoto disse que não esse aqui não é o fim definitivo da Samus e ela vai continuar as suas aventuras a Cinete perguntou se o Sakamoto vê o Metroid Dread como um encerramento e ele falou que enquanto a personagem Samus existir ele acha que a aventura dela vai continuar ele acha que a Samus deve continuar a sua aventura e isso é algo em que realmente eles precisam se esforçar ao máximo Metroid Dread conclui o arco de 5 andares que dura mais de 35 anos mas ele sente que não é o fim o último fim da série ou melhor, da história da Samus porque a série poderia continuar de outra forma ele fala que deve haver algo que seja capaz de dar continuidade à franquia e ao universo então sim, enquanto a personagem Samus for amada ele gostaria de fazer mais histórias para ela então a gente também, Sakamoto vai, continua aí nessa sua teimosia aí que nós estamos querendo deixa pra mim aqui nos comentários o que vocês acham em relação ao filme de Metroid vocês talvez se lembrem desse comercial aqui de live action de Metroid Other M na época cara, olha só o mood disso daria pra fazer daria pra eles fazerem sim um filme de verdade ia ter que colocar Samus pra falar um pouco e tal mas o Metroid eu acho que é uma franquia dentre as franquias da Nintendo que funcionaria com live action Zelda por exemplo, eu já acho que não ou melhor, poderia até rodar mas eu acho que Zelda ficaria mais legal em animação assim como Super Mario, né? live action a gente já viu que não funcionou com Super Mario mas Metroid eu acho que funcionaria sim como live action então ia ser muito legal se a Nintendo investisse nisso no futuro quero saber a opinião de vocês deixa aqui nos comentários e a Black Friday tá chegando e traz boas notícias, tá? a Nintendo anunciou os planos dela pra Black Friday e quais jogos eles vão colocar em promoção isso aqui são as notícias na América do Norte mas provavelmente muito em breve ela deve anunciar também os seus planos aqui na América do Sul principalmente na eShop do Brasil, tá? e deve ter alguma correlação, deve ser parecido eu vou explicar pra vocês a primeira coisa que eles fizeram é um bundle de Nintendo Switch Mario Kart 8 Deluxe, né? o jogo completo assim como 3 meses da assinatura individual do Nintendo Switch Online sem o pacote de expansão esse bundle a Nintendo tá vendendo por 300 dólares ainda eles não abaixaram o preço do Nintendo Switch foi como eu falei no último Cooler News pra vocês muito provavelmente eles não vão fazer isso em breve porque o Switch continua vendendo pra caramba e eu acho engraçado eles estarem colocando com um bundle de Mario Kart 8 Deluxe uma vez que é o jogo mais vendido já do Nintendo Switch, né? mas cara, é system seller, não tem jeito se você vai comprar um Switch, você vai comprar Mario Kart 8 Deluxe não tem como, você vai jogar sozinho, você vai jogar com os amigos então até faz sentido a Nintendo fazer mais um bundle, né? só que dessa vez incluindo um pacote do Nintendo Switch Online e cobrando o preço normal de um Nintendo Switch eu entrei em contato com a Nintendo pra saber se esse tipo de oferta vai vir pro Brasil também porque há uma possibilidade mas eles ainda não me responderam assim que eu tiver alguma resposta eu vou postar nos meus stories vou postar lá no Twitter e vou trazendo Coelho News aqui pra vocês, tá? então me sigam nas redes sociais arroba Rodrigo Coelho C lembrando que a Black Friday começa agora no dia 26 então tem um tempinho pra vocês se planejarem aí segurarem aquela grana e já irem dando uma olhada nos jogos que vão entrar em promoção essas aqui são as mídias físicas lá fora, tá? Xenoblade Chronicles Definitive Edition Splatoon 2, né? uma vez que o 3 deve chegar, eu imagino por volta de junho do ano que vem Paper Mario The Origami King por favor, joguem Paper Mario Fire Emblem Three Houses Zelda Breath of the Wild Super Mario Bros. U Deluxe Super Mario Maker 2 e The Legend of Zelda Link's Awakening um detalhe importante, tá? quando essas promoções elas vierem pro Brasil em formato digital é provável que a Nintendo adicione algumas coisas e eu imagino que eles devem adicionar pelo menos as DLCs do Zelda e do Splatoon, tá? e eu acho, tá? que é bem provável que essas promoções também estejam disponíveis lá na nuvem a gente não sabe se vão ser os mesmos jogos se vão ter jogos diferentes mas é fato que a Nintendo vai fazer alguma coisa na eShop sim esses jogos estão tendo uma diminuição de 20 dólares ou seja, cerca de 100 reais de diferença no preço, tá? indo aqui pra 40 dólares em vez de 60 dólares na mídia física, o interessante disso aqui é que as lojas aqui no Brasil, vocês sabem a gente não tem a mídia física oficial elas importam a mídia física então é muito provável que, por exemplo a Trilogy Games, lá no futuro esses jogos aqui, ela consiga trazer por um preço mais barato uma vez que eles provavelmente devem conseguir com os fornecedores deles re-estocarem, né? com os valores a preço mais baixo dessas mídias físicas e aí, sei lá, mês que vem conseguirem trazer aqui pro Brasil ou então daqui a umas 3 semanas, sei lá com um preço mais baixo a mídia física desses jogos aqui então fiquem ligados lá na Trilogy Games nas redes sociais que eles devem anunciar em relação a isso também outros jogos que vão entrar em promoção é o Ring Fit Adventure o que é interessante também pelo mesmo motivo se você tá querendo pegar um Ring Fit Adventure dá uma segurada pro Natal que provavelmente eles devem conseguir trazer com um preço um pouco mais baixo do que tá atualmente e também o Mario Kart Live Home Circuit que finalmente tá abaixando bastante de preço, tá? isso, os dois jogos eles estão caindo cerca de 200 reais no preço que são 40 dólares provavelmente esses 200 reais, né? não vão ser repassados diretamente pro consumidor final quando eles importarem aqui pro Brasil porque a pessoa, ela tem que comprar lá fora aí, sei lá, o cara que tem o fornecimento lá no Paraguai ou nos Estados Unidos deve pegar ele precisa do lucro dele também aí sim vem pro Brasil então assim, a diminuição de preço deve ser menor mas ainda deve haver sim uma diminuição de preço assim que eu souber de mais detalhes dos planos da Nintendo pra Black Friday aqui no Brasil eu vou avisar vocês então ative esse sininho de notificações aí, ó muito importante inclusive nessa época vocês ativarem o sininho aqui no canal porque se tem alguma promoção relâmpago pum, eu aviso vocês na hora, beleza? principalmente nas redes sociais agora um dos maiores jogos que chegam nesse final de ano é a GTA Trilogy, cara finalmente GTA no Nintendo Switch isso sim é uma bomba a gente queria o GTA V mas infelizmente não veio, né? e essa trilogia por enquanto vai ser a única forma de vocês jogarem essas novas remasterizações em modo portátil, né? no Nintendo Switch no ano que vem eles devem sair também pra mobile, tá? mas por enquanto pra jogar no videogame a única forma de jogar no modo portátil em qualquer lugar mesmo é no Nintendo Switch mas e aí? como é que ficou o visual dos jogos no Nintendo Switch, né? como vocês podem ver o visual aqui tá bastante parecido até com as outras versões mas as diferenças são notórias claro, principalmente na parte de reflexos na parte de sombras e na parte de iluminação que é sempre aonde pega mais, tá? os modelos 3D são os mesmos os shaders parecem estar, né? os novos shaders que eles estão utilizando parecem estar os mesmos em termos de jogabilidade no entanto a versão do Nintendo Switch tem até algumas vantagens, tá? no Nintendo Switch vai ser a única plataforma onde eles vão implementar os controles de gyro, né? os controles de movimento pra mira o que pros jogadores de Nintendo Switch principalmente pra quem joga Splatoon já estão acostumados, né? é um dos mais pedidos recursos nos jogos que chegam ao Nintendo Switch tá aqui mais um pouco do visual, né? do CJ a gente pode ver que a iluminação tá bem mais simplificada no Nintendo Switch mesmo em relação às outras plataformas até mesmo um pouco nos reflexos, tá? aqui mais um pouco da imagem outro recurso exclusivo do Nintendo Switch é poder controlar a câmera do jogo através do touch na tela do Nintendo Switch você podendo dar zoom tirar, dar pan tudo isso utilizando diretamente ali os movimentos em toque e essa aqui é a última imagem né? da cidade ali então vocês podem ver como é que tá rodando no Nintendo Switch mesmo outra informação importante em relação à resolução, tá? no modo dock ele vai tá rodando mesmo em Full HD total no Nintendo Switch enquanto você pegar no modo portátil ele vai pra 720p que é a resolução total também da tela do Nintendo Switch então parece que eles fizeram sim um bom trabalho aí no Nintendo Switch dado as limitações né? provavelmente as iluminações se eles tivessem feito com mais paridade nos outros consoles a gente não estaria o jogo rodando em 1080p no suitão a gente não tem detalhes ainda se o jogo vai tá rodando em 30 frames por segundo ou em 60 frames por segundo mas uma notícia boa que a gente teve agora é essa que vocês estão vendo aqui na matéria do Nintendo Boy e também vocês estão vendo caso vocês sigam a página da Nintendo Brasil lá no Instagram né? a página oficial eles anunciaram o teste de jogos é como eles chamam aqui esses free trials do Nintendo Switch Online no Brasil tá? vocês vão poder jogar The World Ends With You Final Remix no Nintendo Switch gratuitamente se vocês assinarem o Nintendo Switch Online e vocês podem assinar qualquer pacote do Nintendo Switch Online seja o base ou o base com o pacote de expansão vocês vão ter acesso gratuito do dia 10 ao dia 16 de novembro a The World Ends With You esse jogo é muito legal principalmente para quem não jogou ainda nesse período dá tempo de zerar o jogo tá? e é um jogo que principalmente a música deles vai ficar bem gravada na cabeça de vocês então quem assina o Nintendo Switch Online cara aproveita e joga esse jogo eu acho que vocês não vão se arrepender e aí o novo The World Ends With You né? que é o Neo The World Ends With You que eu quero lembrar que pegou uma tier S aqui na nossa tier list do canal assim como o original os dois vão estar com 30% de desconto caso vocês queiram comprar né? e aí essa promoção se estende um pouco mais até o dia 19 ou até o dia 23 no caso do original mesmo e pra gente fechar olha só que notícia interessante aqui do Nintendo Life cara vocês estão ligados no Hideki Kamiya né? o criador de baioneta criador de Okami e ele gostaria de fazer uma sequência pra Okami algum dia não significa que ele está desenvolvendo isso agora mas ele fez né? o Okami que é um dos meus jogos favoritos tem também o Okami Den no Nintendo DS né? que é muito legal muito fofo também pros jogadores pros fãs de Zelda esse jogo aqui é indispensável inclusive e ele está baratinho no Nintendo Switch tá? e ele gostaria de fazer uma sequência ao Okami porque ele diz que ele sente que esse é um trabalho que ele deixou interminado cara eu achei interessante ele falar isso dá até um pouco de tristeza cara porque olha só o que ele diz quando ele estava fazendo Okami ele nunca teria imaginado que ele deixaria a Capcom e trabalharia em outro lugar Okami foi construído com base em várias ideias ele acabou percebendo que em relação a coisas que não entraram no jogo ele provavelmente teria a chance de trabalhar nisso novamente em uma sequência né? ele gostaria de fazer mais algumas coisas né? melhorias ele gostaria de expandir outras coisas e abordando-as em uma sequência e respondendo também as perguntas dos jogadores enquanto a história do jogo mesmo né? e ele fala que na época ele não teve oportunidade de fazer isso porque o tempo era bastante curto né? no desenvolvimento e assim normal com qualquer jogo você tem muitas ideias mas você só consegue desenvolver parte delas e também porque Okami não foi um grande hit de vendas quando ele foi lançado né? eventualmente ele foi se tornando tanto um sucesso na crítica que as pessoas foram comprando o jogo e o boca a boca também foi acabando gerando e eles relançaram o jogo para várias plataformas e o jogo teve boas vendas no fim das contas mas como logo de início não teve cara isso às vezes meio que mata a possibilidade de uma empresa investir logo numa sequência e foi o que aconteceu com Okami aí ele fala que quanto mais ele vê as pessoas hoje em dia comentando sobre o jogo e perguntando diversas coisas para ele mais ele percebe que ele deixou um trabalho inacabado e ele gostaria de fazer isso no futuro cara e eu espero muito que ele possa terminar esse jogo porque Okami é um jogo que realmente merecia um trabalho atualmente cara então ó estamos torcendo por você aí Caminha e como último aviso aqui cuidado galera vocês devem ter visto pipocando por aí no Nintendo Sup e assim como em outros lugares imagens do Pokémon Brilliant Diamond e Shining Pearl se vocês querem evitar spoilers tomem cuidado com a internet porque já estão vazando uma série de vídeos e imagens do jogo para tudo quanto é canto inclusive alguns jogadores já conseguiram até capturar os Pokémon lendários estão compartilhando como que fica o Pokémon lendário andando atrás do jogador né quando ele coloca o Pokémon né enfim eu não vou compartilhar essas imagens aqui com vocês porque como a própria matéria diz a Pokémon Company está tomando medidas sérias contra os vazamentos então não seria surpreendente se eles começarem a derrubar vídeos ou enfim tomarem uma série de medidas para as pessoas não compartilharem isso tá mas já fica o aviso para vocês aí que essas imagens estão rodando caso vocês queiram evitar spoilers tomem cuidado aí com as hashtags e com o nome do jogo nas redes sociais já ativa ali as suas palavras silenciadas e tudo mais tá bom fiquem tranquilos que quando o jogo lançar vou trazer gameplay para vocês aqui no canal tá dito isso meus amigos muito obrigado por acompanharem o Coelho News de hoje eu espero que vocês tenham gostado bastante se vocês curtiram deixa o like aqui no vídeo se inscreva aqui no canal Coelho no Japão para ficar por dentro de tudo sobre o universo Nintendo ativa esse sininho de notificações aí agora na época de Black Friday isso é bastante importante para vocês ficarem antenados das promoções que estão surgindo e lembrando a rifa já está acabando cara se você quer ganhar um Switch OLED por um precinho aproveita a rifa só tem 14 números disponíveis aqui e a rifa da Trilogy Games que você não perde o seu dinheiro você tenta ganhar se você não ganhar você pode investir esse mesmo valor que você gastou na rifa comprando um Nintendo Switch OLED um console ou então um jogo lá na Trilogy Games tá bom? me siga lá no Instagram galera arroba Rodrigo Coelho C é bastante importante também que a gente interage nas outras redes sociais principalmente no Twitter cara que eu converso muito com a galera e no Instagram onde eu coloco conteúdo exclusivo que eu não posto aqui no canal então aguardo vocês por lá arroba Rodrigo Coelho C é a mesma arroba também do TikTok tá bom? e lembre-se sempre sejam legais com as pessoas porque isso é muito importante para a nossa comunidade se manter sempre positiva assim do jeito que ela é e se vocês forem utilizar a Amazon cara para comprar qualquer coisa entra na Amazon através do meu link coelhenojapon.com barra Amazon tem as coisas de Nintendo ali mas você pode navegar no site comprar o que vocês quiserem que é uma forma de vocês me ajudarem também tá bom? eu vou ficando por aqui meus amigos a gente se vê no próximo vídeo muito obrigado por terem assistido mais uma vez um tapa na pata do Coelho para dar sorte e até a próxima valeu!